É muito interessante quando em Alice, no País das Maravilhas, grande clássico da nossa literatura, mas também abraçado pelo cinema, quando a Alice está diante do mestre Gat e tem vários caminhos diante dela e ela pergunta ao mestre, para onde vai esse caminho? Ao que ele a responde, para onde você quer ir? Ela sem saber aonde ir, diante de vários caminhos o mestre responde, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Existem vários caminhos na vida, existem várias oportunidades, vários trajetos, quando você está se dirigindo a outra cidade, existem hoje inúmeras rodovias que podem te fazer chegar até lá. Alguns caminhos são mais baratos, outros são mais caros, alguns são mais rápidos, outros mais demorados, alguns mais perigosos, outros menos, alguns com asfalto, outros não. Fato é que existem vários caminhos, mas a grande necessidade da vida é saber para onde estamos indo, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso alvo, qual é o nosso propósito. E a Bíblia vai nos lembrar de forma categórica e são palavras do próprio Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim. Precisamos nos lembrar que existe um caminho único de segurança, que existe um caminho suficiente de segurança, esse caminho é o Senhor Jesus. Caminho com Ele, caminho junto dEle, caminhe no caminho que Ele é e saiba que a vida, por mais complexa que seja, sempre será mais leve, porque são palavras de Jesus também. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caminho com Jesus.